Nos primeiros sete meses de 2020, a Delegacia da Mulher Imperatriz registrou um número preocupante. A violência doméstica acontece com mais frequência do que podemos imaginar. O número real da violência pode ser bem maior. É que geralmente a denúncia só vem depois de muito sofrimento. E ela é um dos principais passos para a quebra desse ciclo. Na verdade, o número de denúncias que a gente recebe não corresponde também ao número real de crimes que ocorrem. Porque muitas mulheres ainda sentem medo, sentem dificuldade de quebrar o ciclo de violência e chegar até uma autoridade de segurança, qualquer órgão e poder denunciar, pedir ajuda para poder se tomarem as providências necessárias. A Delegacia da Mulher ampliou os canais de denúncias. Agora é possível registrar o boletim de ocorrência e solicitar a medida protetiva de urgência na Delegacia Online. As denúncias também podem ser feitas por telefone, no 190, o 180 e o Disque 100. Então, a gente fez no mês passado a Operação Salve Marias, onde a gente visitou, a Delegacia da Mulher visitou, mais de 40 bairros em Imperatriz, fiscalizando as medidas protetivas, levando informação para a população com telefones úteis, canais de atendimento, quais são as principais formas de manifestação da violência, trazendo a mulher, aquela mulher que está em situação de violência, para que ela tenha essa coragem, esse encorajamento, dando esse encorajamento para que elas possam vir denunciar.